Ao te ver na minha frente Eu nem acreditei Pra mim foi sofridente O jeito que eu fiquei Eu não esperava te encontrar aqui Sozinho Como eu Sem amor O destino fez a gente Se apaixonar Foi algo tão diferente Não pude evitar Eu não esperava te encontrar aqui Sozinho Como eu Sem amor O destino fez a gente Se apaixonar Foi algo tão diferente Não pude evitar Eu não esperava te encontrar aqui Sozinho Como eu Sem amor Mas o tempo foi passando E a história mudou O amor foi esgotando Meu sonho terminou Eu não esperava me encontrar aqui Sozinha Sem você Sem amor Eu não esperava me encontrar aqui Sozinha Sozinha Eu não esperava me encontrar aqui Sozinha Eu não esperava me encontrar Eu não esperava me encontrar aqui